Doutora, eu tô com esse cachorrinho aqui Ele tá com uma bola Na garganta Não sei o que que é Aí ó Ele tá meio triste com essa bola Esse enxado aí Tá, tá, tá Ele tá meio Meio jururu É uma bola, parece uma bola d'água Uma bolsa Na garganta dele Aí ó